Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Perfeito! Então, voltamos aí na nossa sexta-feira para a nossa regulamentar live diária. Valesca, tudo bem, Valesca? Valesca entrando aí, Bruno Pinto entrando também, Bruno Heloísa aí com a gente. Maravilha! Excelente! Vão avisando aí o pessoal que a live começou. E aí, Flávia, tudo bem? Beleza! Ótimo! Então, olha só, a gente vai falar sobre um assunto que eu vou falar, vocês podem falar também, falem nos comentários sobre o que vocês quiserem. Eu sugiro que prestem atenção. Mas se quiserem falar nos comentários, é bom porque depois eu leio os comentários de vocês, né? Então, depois, quando acaba a live, em algum momento do dia, eu vou dando uma olhadinha, assim, para ver o que vocês falaram. Enfim, ver se tem alguma dúvida aí que tenha ficado para a gente tratar ao longo dos outros dias. E eu queria pegar aqui um ensejo de uma pessoa que tem me seguido aí. E eu estava conversando com ele por direct. E, bem, ele tinha um plano específico para sair do país, etc, etc. E estava muito animado para sair do país. Parece que era a coisa que ele tinha que fazer, exatamente, porque tinha uma situação em concreto aqui, difícil. E, bem, estava animado. E uma semana depois, ou duas semanas depois, não estou muito certo. Ele me passa uma lista, né? Me manda uma lista de pendências, de problemas, de coisas terríveis, de tragédia, de catástrofe, de dívida, de pressão, do diabo que é. É como que isso invalidasse a saída dele do país, né? Então, esse é um vício. Esse aqui é um ensejo. Só é só uma... A gente pega aqui como exemplo para pontuar, né? Para pontuar um vício que é um vício terrível, né? Que é o vício da gente destruir a nossa personalidade. Porque a personalidade... Presta atenção, pessoal. Presta atenção nisso aqui. A personalidade é uma criação da consciência. A personalidade humana, ela é uma criação da consciência. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Olha só. A personalidade, ela é algo que pode aparecer como um espirro, né? A personalidade, ela pode ser criada em você como um espirro, como uma coisa espontânea. A personalidade pode ser criada em você como uma tosse, né? Como uma dor de barriga, como uma diarreia, como um vômito, né? Como uma coisa espontânea. E ela, quando ela é criada deste modo, ela vai ser criada como algo pouco diferenciado, como algo que todos têm. Ou seja, ela não se distingue. Não é uma personalidade, por assim dizer, marcante. Não é uma personalidade, por assim dizer, que tem as suas características de algo próprio. Isso é o oposto da personalidade. A personalidade, ela é uma criação da consciência. Por quê? Porque a personalidade é aquilo que na tua biografia, na tua vida, te distingue dos demais. A personalidade é aquilo que só você tem. A personalidade é aquilo que caracteriza a sua pessoa. Então, quando a gente olha para alguém e fala assim, ah, esse sujeito tem muita personalidade. O que a gente está querendo dizer com isso? A gente diz o seguinte, olha só. Eu olho para esse sujeito e noto que nesse sujeito há coisas diferentes dos outros. Ali uma característica própria, né? Há uma vontade mais forte, há uma inteligência mais soberana, há algo que o diferencia dos demais, né? Agora, acontece o seguinte, quando a nossa consciência, ela está contaminada, preste atenção, quando a nossa consciência, ela está contaminada por certos vícios, por certos cacuetes, né? Por certas características de constante, né? Que a gente tende a prestar atenção de um certo modo, a gente tende a absorver a circunstância de um certo modo, isso pode contaminar, isso pode enfraquecer a formação da nossa personalidade. Então, quando alguém tem uma consciência, por assim dizer, quando alguém tem uma consciência que tem certos vícios, quando a atenção dessa pessoa está viciada, ela vai, por definição, formar uma personalidade fraca, uma personalidade viciada. Ela vai formar uma personalidade pouco diferenciada. E o que a gente vai falar hoje aqui é de um vício muito específico do nosso tempo, sobretudo do nosso meio, um vício muito específico das pessoas que vivem no nosso meio aqui, né? É o vício da... Espera aí, deixa eu ver aqui, acho que está travando, vamos voltar aqui para ver se já volta. Acho que vai destravar aqui. Vamos lá? Pronto, acho que agora vai parar de travar. É um vício muito específico, tá? Um vício que é o vício de levantar os problemas. Então, esse sujeito que nos segue, né? Essa pessoa que nos segue, que eu estava falando com ele ao longo desses dias pelo Direct, né? Ele estava falando disso, que ia sair do país, etc, etc. E, de repente, ele vem com uma enxurrada de problemas. Ele põe uma lista infinita de coisas a resolver. Eu vou dizer o seguinte, olha só. Para todos vocês que estão me ouvindo aqui, né? Quer dizer, quando a gente levanta, quando a gente tem cacuete, a mania de levantar problemas antes de entender o que a gente precisa fazer, antes de levantar as soluções, antes de ver o que a gente pode, de fato, fazer, entende? Quer dizer, olha, vamos lá. Eu vou sair do país. Porra, mas se você for pensar na dívida que você tem do teu carro, se você for pensar naquele pão de queijo que você tem que ir lá em São João de Meriti pagar, que você está devendo para o cara. Se você for pensar que, ai, meu Deus do céu, eu não terminei de pedir desculpa para não sei quem. Porra, se você começa a pensar nisso tudo, você não vai se mover. Porque é óbvio, você não vai se mover. A gente, por ser corruptível, por a gente estar num mundo corrupto, né? Um mundo que corrompe, a gente tem um monte de dívidas, evidente, um monte de dívidas acumuladas. Dívidas morais, dívidas de gratidão, dívidas financeiras. Tem um monte de coisa que a gente está devendo. Se a gente parar, né? Se a gente parar para prestar atenção nessas coisas, a gente jamais vai agir. A gente não vai agir de modo nenhum. A gente vai ficar paralisado. Esse é outro motivo pelo qual a gente não age. aqui já conectando com a live anterior. A gente não vai agir. Então, preste atenção. A nossa atenção, ela precisa estar direcionada. Ela precisa estar focada para aquilo que a gente vai realizar. Ela precisa estar focada para a solução. O problema é esse. Quando a gente levanta muitos problemas, a gente vai ter uma tendência a ser conhecido como a pessoa do bom senso, como a pessoa do espírito prático, como aquela pessoa que consegue, né? Não está no mundo da lua, né? Não é aquele otimista bobo. Vou te dizer uma coisa, meu filho. Quando a pessoa age assim, ela está deformando a sua consciência. Ela está, portanto, deformando a sua personalidade. Ela está, portanto, se diferenciando pouco. Porque os problemas, eles são todos iguais. Todo mundo tem dívida. Todo mundo tem problema moral. Todo mundo tem um dos sete problemas, meu filho. Ou você é um luxurioso, só pensa em sexo. Ou você é um guloso, só pensa em comida. Ou você é um avarento, só pensa em dinheiro. Ou você é um preguiçoso, só fica deitado na cama. Ou você é um nervosinho, só quer dar porrada em todo mundo. Ou você é um invejoso, você se dói com a conquista dos outros. Ou você é um soberbo, acha que é Deus. Todo mundo, todo mundo tem o mesmo problema. Você não escapa disso. Você está entendendo? Olha só, presta atenção. Alguém tem algum problema que não esteja mapeado aonde eu falei aí? Não. Todo mundo. É uma dessas sete coisas que acontece contigo, cara. É isso aí, entendeu? Então, se você só pensa em problemas, só pensa nas dificuldades, só pensa naquilo que você precisa entregar, não entende? Que você precisa resolver ali, você não se diferencia porque você é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. A tua personalidade não se diferencia. A tua personalidade, ela vai aparecer, ela aparece como algo pessoal, como algo próprio. E olha só, a grande força humana é a personalidade. Não tem nada mais forte do que a personalidade humana. Isso é evidente. A força humana, a força da tua personalidade, ela só aparece quando você pensa naquilo que você pode realizar e não naquilo que você não pode realizar. Porque olha só, aquilo que você não pode realizar, meu filho, é igual ao de todo mundo. Ou você não realiza por uma dessas sete bostas que eu falei. Ou é luxúria, só pensa em sensualidade o tempo todo. Ou é gulo, só pensa em comida o tempo todo. Ou só pensa em guardar dinheiro. Ou só pensa em ficar deitado na cama que você é um preguiçoso. Ou só pensa em brigar com os outros que você é nervosinho. Ou você fica com medo, fica com inveja dos outros. Ou você acha que é Deus. É uma dessas porras que você tem. Isso é igual pra todo mundo. Então quando você pensa em problema, pensa em defeito, meu filho, você não se diferencia. Você não adquire força. Por quê? Porque a tua personalidade não está se formando. Preste atenção. Eu estava atendendo ontem uma pessoa também que ele tem uma coisa numa tara por arrumar a casa, arrumar a casa, arrumar a casa, arrumar a casa. Isso nunca alimenta. Porque olha só, ele não consegue deixar a casa arrumada. A casa nunca está arrumada. Ele tenta arrumar a casa e depois bagunça de novo. Tenta arrumar a casa, bagunça de novo. Você sabe por que que essa ação dele não tem um efeito concreto no mundo? Porque isso não vem da personalidade dele. A gente só consegue deixar a marca, por assim dizer. A gente só consegue resultado no mundo. Quando a nossa ação, ela vem da nossa personalidade. Ela vem de um cultivo da sua personalidade. Quando ela vem do centro da sua personalidade. Quando a gente age, 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 e a gente não consegue nada, não realiza nada, você pode ter certeza. Não é você que está agindo. Você está agindo a partir dos seus defeitos, a partir das suas periferias, a partir da coisa que é igual para todo mundo. Isso não te diferencia, isso não deixa efeito, isso não deixa rastro, isso não deixa marca, isso não dá resultado, isso não dá dinheiro sequer, isso não dá nada, é só perca de tempo. Você vai olhar para trás e vai falar, puta merda, é uma vida vivida em vão. Por quê? Porque não foi você quem viveu. Quando a gente diz esse negócio de é você quem viveu, o que a gente está querendo dizer? Bem, é uma personalidade construída, é uma personalidade que significa, é uma personalidade, por assim dizer, identificada, você está entendendo? Então, olha só, o maior tesão da vida humana, aquilo que você tem que perseguir todo santo dia, é construir a tua personalidade. Como é que a gente constrói a nossa personalidade? Como é que a gente identifica a nossa personalidade? Em primeiro lugar, abandonando essa ideia de botar no centro da consciência, no centro da nossa consciência, as impossibilidades, os defeitos, as dificuldades. Todas as vezes que a gente faz isso, todas as vezes que a gente está habitualmente acostumado, que a gente está acostumado a agir assim, a gente está perdendo a capacidade de formar a nossa personalidade. A gente está abandonando essa delícia humana que é ter uma personalidade identificada. Então, por exemplo, essa outra pessoa que eu estava conversando por direct, quando ele vem com esse papo de que não vai conseguir ir para o exterior, porque não vai conseguir ir para o exterior, ou porque tem mil problemas para resolver, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele botou no centro da personalidade dele, no centro da personalidade dele, um defeito dele chamado preguiça. Ou botou no centro da personalidade dele, um defeito chamado, medo, avareza. Ele botou uma coisa que é igual para todo mundo. Então, não é a personalidade dele que está sendo construída. Isso não é a personalidade dele que está agindo. Ele está se deixando agir. Ele está agindo pela dispersão. Ele está agindo pela falta de identificação. Ele está agindo através da fraqueza. Então, não é uma ação. É um padecimento. O sujeito está padecendo. Ele não está agindo. Então, é óbvio que a partir dessa ação, entre aspas, o que vai acontecer com ele? Ele não vai ver resultado. Ele vai paralisar. Isso é óbvio. O que o sujeito desse tem que fazer? Meu filho, o que eu tenho que fazer aqui? Pegar um avião, me endividar, ir para Portugal? Essa é a ação? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou... Depois eu pago IPVA do carro atrasado. Depois eu acerto lá o pão de queijo que eu estou devendo em São João de Meriti. Porque se você não tem grana, se você é aqui, você não está conseguindo dinheiro, meu filho, você não vai continuar sem dinheiro. Você está entendendo? Porque, pô, se você já não está conseguindo pagar o IPVA do carro, se você já não está conseguindo pagar a sua dívida do pão de queijo em São João de Meriti, você vai continuar sem conseguir fazer nada disso, Santo Cristo. Não tem nada disso que você vai conseguir fazer. Você só consegue agir. Preste atenção. Você só consegue agir. Eu só consigo agir quando eu começo a formar a minha personalidade. Isso é o que a gente pode chamar verdadeiramente de ação humana. Quando não é a minha personalidade sendo formada, a gente não está exatamente inscrito dentro do domínio da ação humana. A gente está inscrito no domínio da dispersão, da desidentificação, da fraqueza. É sempre assim. Sempre que a gente acha, sempre que a gente acha um defeito, põe esse defeito no centro da gente e age a partir do defeito, age a partir da fraqueza, a gente não está agindo. A gente está padecendo. A gente está se desfigurando. A gente está enfraquecendo. A gente está sendo menos humano. Esse é sempre o ponto. E aqui que a gente tem que estar atento, aqui que a gente tem que estar atento, este cacuete, esse cacuete, essa mania, sobretudo do brasileiro, de levantar milhões de problemas, milhões de problemas, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Tem que acabar na vida de cada um de nós. Sempre que eu for agir. Então, olha só, agora eu quero montar uma loja, uma fábrica de bolo. Mas, porra, eu não tenho dinheiro, eu não tenho forma, eu não tenho fogão. Meu filho, se você já não tem, porra, para que você está falando disso? Para que você está falando disso? Você já não tem? Para de botar isso no centro da tua consciência, cacetinho. Para de fazer isso. Põe a solução, põe a ação. Como eu me diferencio aqui? Você está entendendo? Eu vou lá na porcaria do mercado e vou fazer o bolo. Eu vou na porcaria do mercado, vou comprar os ingredientes, vou na casa da minha tia, faço o bolo, põe no saquinho e vendo na padaria. Porra, vendo na mercearia do lado, vendo na delicatessen do lado. Aí você está construindo a sua personalidade, você está entendendo? Você está construindo a sua personalidade. Por quê? Porque é uma ação verdadeira. Não é o padecimento da impotência. Não é o padecimento dos defeitos, das dificuldades, dessa névoa maldita que envolve a cabeça, o espírito, a biografia. Da maior parte das pessoas que eu conheço, a maior parte das pessoas que eu conheço estão envoltas numa névoa, penetradas por um vento da dissolução humana. Estão penetradas, elas estão penetradas por uma fumaça, elas são envoltas por uma neblina, das impotências. É óbvio que quando a gente levanta impotência, quando a gente levanta impossibilidade, quando a gente levanta dificuldade, você quer ficar forte como? Não tem como. Não tem como. você ficar forte, você vai ficar fraco, vai ficar de quatro. Você vai ficar de quatro nesse mundo, você vai estar sempre impotente. E aí é óbvio que todo o resto entra. Um sujeito que permanece fraco no mundo, um sujeito que tem essa sensação de fraqueza, ele vai ser um sujeito amargurado, vai ser um sujeito rancoroso, vai ser um sujeito pessimista, vai ser um chato de galocha e vai achar que a vida não tem sentido, que a vida não vale a pena, porque porra, aí não tem sentido, não vale a pena mesmo, porque a única coisa que tem sentido, meu filho, a única coisa que vale a pena nesse mundo é formar uma personalidade. Porque quando você forma uma personalidade, você passa a ter um centro teu e aí você consegue amar. Começa a aparecer o primeiro movimento do amor, porque o amor tem que vir de alguém para outro alguém. Quando a gente age na periferia, quando a gente age a partir da periferia, quando a gente age a partir da dissolução, quando a gente padece, quando a gente não age, a gente só padece, você está entendendo? porque você põe a fraqueza no centro da tua consciência, a gente não tem capacidade de amar, porque amar, um movimento do amor é se colocar no lugar do outro. Agora, porra, quem está se colocando no lugar do outro? Você não tem um quem, você não tem um núcleo, você é da periferia, você é de solução, é só bosta, é só fraqueza, é só medo, é só terror. O amor não aparece, o amor só aparece quando a gente constrói a personalidade. A personalidade humana é a maior força humana, por quê? Porque ela permite o aparecimento do amor. O amor é a força verdadeira, mas o amor só aparece quando você tem um centro, quando você tem uma unidade, quando você fez um esforço, sem esse centro, sem essa personalidade, sem esse esforço, de limpar a consciência de bosta, o amor não aparece. Você não pode amar, você não vai conseguir amar teu filho, você não vai conseguir amar teu marido, você não vai conseguir amar a religião, você não vai conseguir amar porra nenhuma, você não consegue estar dentro de um projeto, porque você não tem amor aí no teu peito ainda, porque você não tem uma personalidade, você consegue entender isso? Veja bem, a gente só consegue amar quando essa personalidade se forma. E pra personalidade se formar, você vai ter que limpar a tua consciência dessas bostas que estão permeando a sua consciência. Então olha só, meu filho, na próxima vez que você for fazer um projeto, qualquer um que seja, seja um risoto na tua casa, você vai fazer um risoto hoje à noite. Você reparou que não tem arroz arbóreo? Foda-se, faça o risoto assim mesmo, invente, não reclame, apareça com um prato gostoso, não ponha dificuldade, não reclama, você tá entendendo? Porque se você for vou fazer um risoto aqui, não tem arroz arbóreo, o mercado tá fechado, porra, põe a pizza da sadia no forno e faz de qualquer modo, se dissocie dessa bosta que é a reclamação, se dissocie desse medo, entendeu? Não levante os problemas, sirva o jantar do mesmo modo. Se você não tem risoto, só tem lasanha da sadia no teu freezer, aquela bosta, o que você vai fazer? Você vai botar lasanha da sadia no micro-ondas, mas aí você vai acender vela, você vai caprichar na conversa, entendeu? Você vai se diferenciar a partir da sua personalidade, você não vai se identificar com a bosta do mundo que é a reclamação, que é levantar os problemas. Isso não te identifica, isso não te dá um centro, isso não faz com que o teu amor possa aparecer, isso faz com que a tua mesquinharia apareça. Você se iguala a esse eco maligno do mundo, a esse eco da impotência, a esse eco da fraqueza que leva ao desespero, o desespero final, o desespero final é aquilo que a gente tem que evitar na nossa vida. E como é que a gente vai chegar no final da vida e vai estar desesperado? Bem, se a gente não apostou na construção da nossa personalidade. se a gente apostou na identificação com as fraquezas, se a gente apostou na identificação com a mesquinharia, com a reclamação, com a sensualidade, com a gula, com a preguiça, com a inveja, aí a gente vai ter um desespero final. É óbvio que a gente vai chegar no final da vida, vai olhar para essa vida e vai falar, porra, quem viveu isso aqui? Eu não identifico uma personalidade, eu não tenho uma personalidade formada, portanto, eu não amo. Portanto, esse movimento da expansão do espírito, que é o amor, que é a grande força metafísica verdadeira, que é o amor, não aparece dentro da gente. Por quê? Porque a gente apostou numa vida de desidentificação. Então, olha só, olha só, se você está aí querendo ir para Portugal e você está devendo IPVA, se você está devendo pão de queijo de São João de Meriti, foda-se, pega o avião e vai, você vai ficar mais forte e aí você vai conseguir depois pagar o IPVA, depois você paga a tua dívida de São João de Meriti, é assim que a vida funciona, porra, se a gente for esperar resolver tudo para agir, você vai virar uma formiga, você fica sem ação, você fica fraco, a gente não consegue, a gente precisa agir, a partir da formação da personalidade, limpar a consciência das bostas, o amor aparece, a força começa a acontecer, a vida, enfim, ela aparece como algo amável, algo no qual a gente se instala, as coisas começam a fazer sentido, então pronto, essa é a coisa da sexta-feira aqui dessa nossa live, vamos limpar a nossa consciência dessa porcaria chamada levantar problemas, ser muito racional, ter o senso de responsabilidade, isso é eufemismo para fraqueza, isso é eufemismo para não formar a personalidade, isso é sopo diabólico, meu filho, isso aqui é sopo diabólico, que não quer que você seja uma pessoa, ele quer que você chegue no final da vida e tropece, quebre os dentes no meio fio e fique chorando porque é um fraquinho, então vamos parar com isso, vamos começar a agir, se você não está conseguindo educar teu filho por isso, 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 aquilo, aquilo, aquilo outro, para de levantar problema e foca na tua ação, foca na solução, se você está indo para o teu, estou encontrando meu marido, mas ele isso, eu aquilo, o outro aquilo, mas a gente não tem dinheiro, mas não sei o que, porra, você só vai piorar porque você deixa de ser pessoa, o teu coração atrofia, o teu coração encolhe, o amor some, você está entendendo? Então vamos focar naquilo que a gente pode fazer, quando a gente realiza, a gente integra, a gente pega a vida concreta, a gente pega as coisas do mundo e integra a nossa biografia, aí aparece a personalidade, aí aparece a personalidade, e a gente começa a amar, a gente começa a ter um coração, um centro, e aí as coisas começam a fazer sentido. Muito bom, pessoal, é isso, um abraço, fiquem com Deus, aproveitem o final de semana, segunda nos vemos. Tchau, tchau, pessoal, um abraço.